Vamos falar agora das chuvas pela região, pelo menos 10 famílias do Jardim Novo Horizonte em Jundiaí tiveram as casas alagadas por conta do temporal de ontem. E é sobre esse assunto que vamos falar agora com a Jaqueline França. Boa tarde, Jaque. Já teve alguma atualização com relação a esses bairros? Hoje pela manhã a situação está diferente ou continua difícil por lá? Boa tarde. É, ainda está um pouco complicado por lá. Boa tarde para você, Pato, e para todo mundo que está acompanhando o Manchete Noticidade. Choveu muito forte ontem, vento muito forte ali no Jardim Novo Horizonte, como você falou, e também no Varjão. São dois bairros vizinhos em Jundiaí. Pelo menos 10 casas foram atingidas, famílias que tiveram muito problema porque teve casa destelhada por causa do vento forte e também granizo. A gente tem algumas imagens que foram registradas por moradores de Jundiaí e mostram a força da chuva. Olha só o granizo. A gente está vendo aí ponto de alagamento, moradores andando aí pela água que invadiu casas, invadiu as ruas. E isso é um perigo muito grande, viu, Pato? Existe um alerta de médicos, também do pessoal da Defesa Civil, sobre risco. Existem doenças que podem ser transmitidas aí por conta dessa água que acaba invadindo as ruas. Então, é muito perigoso que as pessoas se arrisquem andando nessa água. E a gente pode ver vários moradores aí, isso no Jardim Novo Horizonte. Dez casas foram atingidas. Equipes da Defesa Civil da cidade já começaram a atuar ontem mesmo. Choveu muito forte, mas foi uma chuva muito mais. O problema foi o vento também, que causou queda de árvores, queda de postes. O pessoal da CPFL hoje está trabalhando bastante aí para restabelecer a energia elétrica em alguns pontos da cidade. A gente está vendo agora uma outra imagem registrada, olha só. Embaixo da ponte, a água tomando conta aí dessa rua. Os moradores ficaram muito assustados. Olha só que chuva forte, quanto vento, árvore caída, carro no meio da rua ali parado porque não consegue passar. Foi uma situação muito complicada em Jundiaí. Então, hoje está sendo um dia de rescaldo. O pessoal da Prefeitura, também da Secretaria de Assistência Social, do CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, está trabalhando para dar toda a assistência aos moradores. Eles estão recebendo kits de higiene, kits de limpeza, colchões, quem precisa. Nenhum ponto foi interditado. As árvores foram retiradas aí já no período da manhã. Então, o pessoal está trabalhando aos poucos para dar toda a assistência aos moradores. O problema é que a gente continua com um alerta de chuva forte que segue até sexta-feira. A Defesa Civil já fez esse alerta de cerca de 100 milímetros de terça-feira até sexta-feira temporal. Porque o que está acontecendo? Está fazendo um calorão. A gente tem uma sensação de abafamento muito grande durante o dia. Quando vai chegando lá pelas 3, 4 horas da tarde, vem uma pancada de chuva muito forte. Foi isso que foi registrado em Jundiaí. Isso também está acontecendo em outras cidades da região. Dessa vez foi o pessoal do Jardim Novo Horizonte que acabou sofrendo. Mas a gente tem mostrado outras cidades aqui da nossa região que estão passando também por momentos bem complicados por conta dessa chuva forte, que é a principal característica do verão, né? Que são os temporais. E o Brasil sofre muito com isso porque é um país tropical. Acaba chovendo muito forte, faz muito calor ao mesmo tempo. Então os moradores precisam ficar atentos. Existe mais uma vez a previsão de chuva forte para hoje, amanhã e também sexta-feira. Então a gente vai continuar monitorando, vai continuar acompanhando. Então os moradores desses bairros aí que são áreas de risco devem ficar atentos e entrar em contato com a Defesa Civil da cidade se precisar de qualquer tipo de ajuda. Você entra em contato com a Defesa Civil, você pode ligar no 181, que é o número aí que você pode pedir ajuda. A gente também está vendo aí, tem o número dos bombeiros, número da Defesa Civil, você entra em contato, pede ajuda. Gente, não deve ficar e principalmente na 199, perdão, você deve entrar em contato e não fique exposto. Se tiver uma situação de alagamento, procure um lugar seguro. As pessoas não devem se expor. Se tiver de carro, a orientação é sempre sair do carro. Se a água começar a subir, passada a metade do pneu do carro, você deve deixar o carro. A gente não deve se preocupar com os bens materiais, não é verdade, Pato? Porque isso aí a gente pode recuperar, mas a vida, isso aí não volta não. Verdade, Jaque. Orientações fundamentais, importantíssimas. E você disse muito bem, né, Jaque? Que a população não pode hesitar em entrar em contato com a Defesa Civil quando precisar, porque eles vão sofrer com essas chuvas ainda mais, porque o verão ainda está, vamos dizer assim, no começo. A Defesa Civil vem fazendo diversos alertas e cada dia a gente tem observado, né, Jaque, como é que a chuva tem atingido cidades diferentes da nossa região. A gente já mostrou casos de Mairinque, agora também Jundiaí sendo bastante atingida. Então é importante que a população não deixe de fazer aí, de acionar a Defesa Civil quando necessário. Sim, e ainda falando sobre Jundiaí, lá no Novo Horizonte, o pessoal hoje também está fazendo a limpeza de galerias, porque às vezes acontece o quê? De acúmulo de lixo, ou às vezes folhas e tudo, e faz com que essas galerias que é para o escoamento da água, elas fiquem entupidas. Então hoje o pessoal está trabalhando para fazer a limpeza de todas essas galerias pluviais, para que a água possa escoar mais facilmente e evitar esse tipo de problema. Tá legal, Jaque, muito obrigado pelas informações aqui ao vivo no Manchete na Cidade. Valeu, Jaque!